Terra, um planeta único, inquieto e dinâmico. Continentes se movem e colidem. Vulcões explodem. Glaciares avançam e recuam. Forças titânicas estão constantemente em movimento, deixando para trás uma trilha de mistérios geológicos. Este episódio explora o Everest, a montanha mais alta do planeta Terra. Para desvendar seus segredos, uma audaciosa missão foi levada a cabo para trazer amostras do pico. Nossa viagem exploratória para descobrir a formação do Everest vai revelar antigos fósseis, cristais ocultos, clima extremo e imensas estruturas entalhadas nas montanhas. Tudo faz parte da incrível história de como nasceu o nosso planeta. Everest. O Himalaia se estende por 2.400 quilômetros através da Ásia. abriga 14 das mais altas montanhas do planeta. Uma delas sobrepuja todas as outras. O Everest. Com 8.850 metros, o Everest é a mais alta montanha do mundo. Para entender como essa montanha gigante nasceu, os geólogos precisam de evidências. Amostras de rochas do Everest. A missão é perigosa. Que poucas pessoas aceitam empreender. Kenton Coe é um dos melhores alpinistas de alta altitude do mundo e vai embarcar na nossa missão geológica ao cume do Everest. Os geólogos o instruíram a apanhar amostras de rochas de três lugares. Uma do topo e duas de mais abaixo. As amostras extremamente raras darão aos pesquisadores evidências cruciais. Kenton está em um campo base do Everest, estabelecido sobre rocha irregular a 5.335 metros. É dos mais altos do mundo em relação ao nível do mar. Eu estou separando o material que eu tenho de levar ao campo 2, a caminho do topo. E isso inclui vários sacos plásticos com fecho para guardar as amostras dentro. Nos próximos cinco dias, ele vai escalar 3.660 metros, o equivalente vertical a oito vezes o Empire State. Kenton começa sua missão do campo base e se engaja na geleira Kumbu, um rio congelado com fendas de centenas de metros de profundidade. É uma subida traiçoeira porque o gelo da geleira se move constantemente e enormes torres de gelo ameaçam ruir. Kenton agora tem de passar pelo trecho mais perigoso. A 6.400 metros, ele já está mais alto do que o Monte McKinley. E há uma escarpa de gelo a subir no flanco do Everest. Os ventos atingem velocidades de mais de 160 km por hora e a temperatura cai a 40 graus negativos. Já se passaram quatro dias desde que Kenton saiu do campo base. A 7.950 metros, ele chega a um ponto de encontro entre o Everest e uma montanha vizinha, a Lhotse. Nós estamos aqui na Passagem Sul, que é o campo mais alto do mundo. A 7.950 metros de altura. É tão alto que nada consegue viver aqui. Kenton vai sair desse campo às três da manhã e escalar durante a noite esperando chegar ao topo de manhã. É, está muito escuro. Também são três da manhã. O timing é crucial e o tempo precisa estar ideal. A época para a ascensão é curta. Os alpinistas só conseguem chegar ao topo 12 dias por ano. Kenton precisa aproveitar a oportunidade. Agora, ele entra no que os alpinistas chamam Zona da Morte. É preciso usar oxigênio para subir, porque o ar é três vezes mais rarefeito do que no nível do mar. Um de cada dez morre ao escalar o Everest. E a maior parte das fatalidades ocorre nesse trecho final. Caramba! Kenton finalmente chega ao topo do Everest. 8.850 metros. Ninguém está mais alto que a gente agora. Esta é a vista do lugar mais alto do planeta Terra. Para a maioria, o topo é a meta final. Mas para Kenton, a missão está só começando. Logo abaixo do topo, ele encontra um afloramento exposto de rocha. A primeira amostra de Kenton é rocha calcária. É frágil e fácil de quebrar. Isto é uma amostra da rocha mais alta do mundo. Uma já foi. Faltam duas. Kenton desce um pouco para apanhar a próxima amostra. Logo abaixo do topo, a rocha muda. Os alpinistas chamam isso de faixa amarela por sua cor peculiar. A rocha é totalmente diferente da do topo. Ah, olha aqui. É muito mais dura e de cor amarela. Isto é uma camada de mármore. Está aí. Uma amostra da faixa amarela. Então é isso aqui. A faixa amarela. Já coletamos amostras. Não foi muito fácil e vamos sair daqui. Está começando a nevar. Mas ainda falta uma amostra. Kenton começa a longa descida para onde ele vai pegar a próxima evidência. Ele entra no Vale Oeste. Um grande vale em forma de U escavado pela geleira Kumbu. Um rio de gelo que pressiona constantemente tudo para baixo há milhões de anos. Rochas e fragmentos da geleira vêm desbastando a rocha. Revelando a base do Everest. Kenton precisa tirar a última amostra dessa base de rocha branca. É granito. Estamos no Vale Oeste e no Everest a 6.400 metros. Eu estou aqui embaixo de um dos lugares mais fáceis de alcançar, a rocha. E há um paredão de granito muito alto. A rocha branca está cheia de cristais. É extremamente dura e de um terceiro tipo, diferente da pedra calcária e do mármore. Pegamos uma ótima amostra de granito. as três preciosas amostras cuidadosamente guardadas serão levadas por Kenton à Universidade de Oxford, onde serão analisadas pela maior autoridade mundial em Everest, Mike Searle. Fala aí, Mike. Esta aqui é a amostra do topo. É, essa amostra veio do topo do mundo. Esta amostra, Kenton, é certamente a mais importante da expedição. Vale literalmente seu peso em ouro geologicamente. Isso veio direto do topo do Everest. A rocha seguinte você pegou da faixa amarela e da mais baixa ainda veio outra rocha, um granito. Quase uma foto do Everest. É verdade. É fantástico. Estas são as três rochas principais que compõem o Everest. Todo o esforço para coletar as amostras valeu totalmente a pena. Pode crer. Espero que sim. Agora vamos descobrir o que existe nas amostras. A amostra do topo é cortada em uma lâmina. Tão fina que a luz a atravessa. Muito bem, vamos dar uma olhada na lâmina de pedra calcária que veio do topo do Everest. A amostra do lugar mais alto do mundo revela um segredo. Interessante. O que é? O que vemos é uma seção de tronco de crinóide. Um crinóide é um lírio do mar. A partir dos registros de fósseis, a seção pode ser datada. tem mais de 400 milhões de anos de idade. O lírio do mar é uma evidência de que o topo rochoso do Everest foi formado em um antigo ambiente marinho. Por essa evidência, a gente pode afirmar categoricamente que esta rocha começou a existir no fundo do mar, sendo que eu recolhi a rocha do lugar mais alto do mundo, do pico do Everest. Isso é uma coisa incrível. Mas isso revelou um mistério. Como pôde uma rocha com fósseis marinhos acabar no topo do Everest? A missão de recolher amostras e rochas do Everest deu duas pistas de como isso aconteceu. As amostras mostram que a montanha é feita de três tipos diferentes de rocha. A rocha do cume do Everest contém fósseis marinhos, o que prova que ela começou no fundo do mar. Para entender como o fundo do mar veio a ser o topo da montanha mais alta do mundo, os geólogos precisam achar evidências com milhões de anos de idade. E devem voltar até antes da formação do Himalaia. Há 400 milhões de anos, a cordilheira do Himalaia não existia. O lírio do mar, agora fossilizado no topo do Everest, é prova de que já houve água onde agora está a grande montanha. Para entender se havia um pequeno mar interno ou um vasto oceano, o geólogo Mike Searle viajou ao Himalaia. A investigação começa no rio Garkola, que desce do alto do Himalaia e traz consigo pistas intrigantes. A pedra que eu tenho nas mãos pode parecer comum e insignificante, só um cascalho tirado de dentro do rio. Mas, na verdade, é uma pista-chave sobre a formação do Himalaia e a evolução das rochas. Parece mágica, mas quando você abre uma pedra destas, o que se revela dentro dela é um maravilhoso fóssil, e este é um fóssil que chamamos Amonita. Esta criatura antiga é da família das lulas. É prova de um complexo ecossistema achado no fundo do mar. A lula gigante nadava no mar que antigamente ficava entre a Índia e a Ásia. E essa é uma evidência-chave de que aqui já houve um oceano entre os continentes. Mas para achar fósseis marinhos no alto do Himalaia e no topo do Everest, alguma imensa força geológica deve ter empurrado o fundo do mar para cima até sair da água. Para entender como isso aconteceu, os geólogos tiveram de voltar mais de 100 anos. A primeira pista da investigação veio de um local improvável, a Antártida. Em 1910, o famoso explorador da Antártida Robert Scott começou sua malfadada expedição ao Polo Sul. Depois de chegar ao Polo, Scott e cinco pessoas morreram. Quando os corpos foram encontrados, entre seus pertences havia fósseis cuidadosamente catalogados. Os fósseis eram de uma antiga planta chamada Glossopteris. E há espécimes preservados no centro britânico Antártico. Glossopteris eram parecidas com os samambaias e temos muitas evidências, raízes e folhas de troncos preservados. Os paleontólogos acreditam que foi um tipo de árvore. Fósseis desse tipo foram descobertos no mundo todo. Na Índia, na América do Sul, na África, em Madagascar e na Austrália. Um quebra-cabeça se apresentou aos geólogos. Como esse tipo de planta podia se espalhar por continentes separados por milhares de quilômetros de oceanos? Glossopteris são um fóssil importante porque não podem ter se espalhado por distâncias tão grandes, não atravessaram oceanos pelo vento ou por pássaros. Já que as glossopteris não puderam atravessar os oceanos, só restou uma conclusão aos cientistas. Quando essas árvores viviam há 250 milhões de anos, os continentes estavam todos juntos. eram parte de um supercontinente que os geólogos chamam de Gondwana. As glossopteris puderam se dispersar por esse supercontinente. Mas então, Gondwana foi dividido pela ação de violentas forças tectônicas e separaram os continentes há 80 milhões de anos. A Índia se separou do supercontinente. Foi para o norte e acabou colidindo com a Ásia. Para ter o quadro total, os geólogos precisam obter a data exata dessa colisão. Novamente, recorrerão aos fósseis marinhos. Conhecemos a idade da colisão da Índia com a Ásia por vários fatores, mas o mais importante é a idade dos fósseis marinhos mais jovens preservados ao longo da área de colisão. E a idade desses fósseis é conhecida com exatidão, 50,5 milhões de anos. Há 80 milhões de anos, a Índia deixou Gondwana. Há 50,5 milhões de anos, ela colidiu com a Ásia. A Índia se deslocou 6.450 quilômetros em apenas 30 milhões de anos. Muito rápido em tempo geológico. A Índia foi para o norte em meio ao Oceano Índico a uma velocidade de placas tectônicas muito alta. No caso, entre 25 e 30 centímetros por ano, o que é muito rápido. É essa velocidade que vai explicar o tamanho colossal do Himalaia, porque como em qualquer colisão, quanto mais rápida a colisão, pior a consequência. A investigação já revelou pistas que comprovam que a Índia e a Ásia já estiveram separadas. Amonitas são evidência de que já existiu um oceano entre a Índia e a Ásia. Fósseis de Glossopteris provam que a Índia já fez parte do supercontinente chamado Gondwana. O próximo passo da investigação será descobrir como a colisão intercontinental deu origem à maior montanha do mundo. Os geólogos montaram a história de como nasceu o Everest e mostraram que há 400 milhões de anos havia um grande oceano onde hoje está o Himalaia. A Índia fazia parte de Gondwana até 80 milhões de anos. quando violentas forças tectônicas perturbaram o planeta dividiram a grande massa de terra e empurraram a Índia para o norte. Há 50 milhões de anos a Índia colidiu com a Ásia e pelo menos nos 30 milhões de anos seguintes a colisão intercontinental começou a moldar as montanhas mais altas do mundo. traços do primeiro estágio desse processo ainda podem ser vistos no Himalaia de hoje. O melhor meio de vê-los é do ar. O alto do Himalaia é incrivelmente inacessível. Vejam a vista que temos daqui. Existe um ar de montanhas todas com mais de 6 mil metros devem ser centenas impossíveis de serem escaladas por um mortal comum como eu. Isso é geologia em grande escala e as várias formações podem ser vistas. Há grandes dobras de rochas claramente visíveis nos flancos das montanhas. Todas as dobras que vemos nos picos da Olagiri e Tukitê foram formadas durante a primeira parte do processo de construção do Himalaia de modo que quando a Índia colidiu com a Ásia o que aconteceu foi que a margem norte da Índia começou a entortar e a se dobrar. E as dobras são espetaculares vistas pela janela do avião. São muito impressionantes. Como um grande desastre de trens a Índia colidiu com a Ásia. A Terra e o fundo do oceano entre os dois literalmente se dobrou sob a enorme pressão. mas as dobras são apenas uma parte. Só elas não explicam o enorme tamanho do Himalaia. De volta a campo Searle sai à procura de mais pistas. Isto é uma coisa que faz a viagem valer a pena. Ficamos cinco dias subindo pela selva pelas florestas debaixo de chuva mas finalmente estamos no alto Himalaia. Olha, eu adoro essas montanhas. Vejam, os picos são realmente muito bonitos. Searle vê uma intrigante e enorme cicatriz revelada na face de uma das montanhas. É uma evidência da dramática fase seguinte da formação do Himalaia. Este é um desenho do que estamos vendo na nossa frente. Aqui a grande montanha de Daulaguiri e as grandes dobras no pico Tuquichê à direita. Com esta enorme falha maravilhosamente exposta ao longo da base do Daulaguiri e descendo até o vale do rio Kaligandaki embaixo. A falha é uma fratura que atravessa as montanhas. O primeiro passo na formação do Himalaia é que as rochas são dobradas, formam dobras. E quando esse processo continua até a rocha não poder mais se dobrar, as dobras então se quebram. E se o processo ainda continuar, essa dobra quebrada se arrasta e forma uma falha em ângulo suave. E é exatamente o que vemos pelo Himalaia inteiro. As rochas são formadas se dobrando e se arrastando. As rochas só podem ser dobradas até aqui. Se uma rocha for dobrada além de seus limites, ela se rompe e causa uma falha. O processo de formar falhas põe diferentes tipos de rochas uns sobre os outros. Existem falhas quando existem rochas de diferentes tipos justapostas. Então, as grandes falhas que atravessam os cumes do Alto Himalaia e o topo do Everest são rochas calcárias que foram postas sobre mármore. Vejamos o que revelaram as amostras de rocha do Everest coletadas por Kenton. A pedra calcária do topo está assentada sobre o mármore da faixa amarela. A evidência de que o Everest nasceu inicialmente por dobras e falhas. Mas isso só explica parte da história. Para criar uma montanha do tamanho do Everest, os geólogos sabiam que devia haver outro processo de formação de montanhas em ação. Pistas exatas de como foi esse processo podem ser vistas no rio Galém de Cola. Este rio é um grande coletor de lixo no sentido de apanhar pedregulho erodido do alto do Himalaia no norte e varrer tudo para baixo em grandes enxurradas até as planícies da Índia no sul. Então este lugar é ótimo para obter amostras de rochas que formam as altas montanhas a norte. Como qualquer detetive sabe, grandes coisas podem ser descobertas remexendo o lixo. aqui é o lixo dos picos do Himalaia. Esta é exatamente a rocha que eu procurava. É um belo exemplo de gnaice de cianita composto por essas bonitas lâminas azuis de cristais de cianita. A cianita é uma pedra preciosa e dá uma pista de como essas rochas se formaram. Este mineral é muito específico para geólogos e nos diz que esta rocha foi enterrada a profundidades de 50 quilômetros ou mais sob alta temperatura e alta pressão. Não só a rocha foi empurrada para cima pela colisão, mas também para baixo para o núcleo em fusão da terra. O calor e a pressão mudaram a rocha e formaram cristais de cianita. Outra pedra do rio dá uma pista sobre o que aconteceu nessas profundidades. Esta rocha branca é granito do Himalaia. A maioria dos mais altos picos do Himalaia é formada por esta rocha e, claro, a base do Everest é formada por esse mesmo tipo. A presença dessas estrias brancas nos diz que esta rocha foi parcialmente derretida em altas temperaturas durante o processo de formação do Himalaia. A rocha foi tão empurrada para dentro da terra e chegou a um ponto onde a temperatura passou de 2.200 graus centígrados e começou a derreter. Uma vez derretida, pôde se mover e fluir. Imagine o Himalaia como um sistema de correias transportadoras levando rochas da placa tectônica indiana para dentro da superfície onde foram alteradas pelo calor e pela pressão crescentes e acabaram derretendo e produzindo granito que depois foi forçada de volta à superfície ao longo de grandes planos inclinados. Há 20 milhões de anos esse incrível sistema de correias transportadoras estava em marcha. À medida que a Índia ia para o norte uma faixa líquida de rocha em ebulição foi forçada para a superfície e esfriou formando uma camada sólida de granito. é o processo de fluxo canalizado. Granitos são rochas muito leves e quando são formadas por derretimento parcial da crosta terrestre normalmente são empurrados para cima da crosta e formam cordilheiras de montanhas como a de Serra Nevada ou de Osemiti National Park por exemplo. O Himalaia é diferente. Os granitos fluem quase horizontalmente de onde se formaram a parte sul do planalto tibetano para formar os altos picos do Himalaia. É esse sistema de correia transportadora que continua mantendo o Himalaia se elevando até hoje. As montanhas foram repetidamente levantadas em enormes proporções. É esse processo peculiar que explica o imenso tamanho do Himalaia. A missão de Kenton Coe ao Everest descobriu uma faixa de granito de rara espessura. Prova de que o incrível tamanho do Everest se deve ao processo de fluxo canalizado. Os geólogos que investigam como nasceu o Everest descobriram que as dobras e falhas provam como foi o processo inicial de formação. As estrias brancas de granito mostram que a rocha foi derretida a mais de 4 mil graus e formou uma enorme correia transportadora com poder para levantar montanhas. Mas o Himalaia foi destinado a ser parte de uma batalha geológica entre forças catastróficas e poderes que desafiam a altura do próprio Everest. Há 400 milhões de anos o Himalaia começou a surgir do fundo de um imenso oceano. Há 50 milhões de anos foi atirado para cima quando a Índia colidiu com a massa da Ásia. Desde então forças tectônicas criaram a mais alta montanha do mundo. Mas e no futuro imediato? O Everest vai continuar crescendo ou o gigante logo será arrasado? John Galetska investiga se os processos que criaram o Everest continuam até hoje. Ele viajou as regiões mais remotas do Nepal e da Índia e montou estações de GPS das quais espera uma resposta. Muito bem, vim até onde pude de carro e tenho uma caminhada de três horas subindo a ladeira. Bom dia! Tal como o GPS de um carro, esta estação pode captar sinais de satélites e monitorar qualquer movimento do solo. A estação GPS operou continuamente pelos últimos cinco anos. Então, a cada segundo de cada dia, de cada mês e de cada ano, ele lê amostras de dados. E... o sistema procura saber se houve mudanças na posição do local da estação, como ela se move, a velocidade da estação, acredite ou não, e até mudanças na velocidade. As leituras do GPS mostram que a Índia ainda se move cerca de dois centímetros e meio por ano. 50 milhões de anos depois da colisão inicial, ela ainda continua em seu inexorável caminho para o norte, entrando por baixo da Ásia. E ao fazer isso, o Everest continua a ser empurrado para cima. Mas há uma grave consequência nessa formação de montanhas. Terremotos O que está acontecendo no Himalaia Nepalês é que temos a placa tectônica indiana como que golpeando a Ásia e, no caso, a Índia está perdendo, sendo forçada para baixo da Ásia. Mas, infelizmente, as placas são presas pela força do atrito e acumulam energia durante centenas de anos que depois é liberada repentinamente em um terremoto gigante. Houve 15 grandes terremotos no Himalaia nos últimos 100 anos. O mais recente atingiu o Paquistão em 8 de outubro de 2005. O abalo devastou a região. As leituras de Galetska mostram que outro terremoto está a caminho. Kathmandu, a capital do Nepal, está no centro da zona de perigo. Quando esse terremoto acontecer, não se acontecer, mas quando acontecer, acontecerão muitos minutos de terror. Haverá um sério abalo em Kathmandu. Estruturas vão ruir. Acontecerão deslizamentos em todas as montanhas. Será uma devastação total. 26 milhões de pessoas do Nepal, 50 milhões de pessoas ao longo da cordilheira do Himalaia. Toda essa gente será afetada. Os devastadores terremotos resultam de uma cordilheira muito ativa. Mais uma evidência de que o Everest continua a ser empurrado para cima. Mas há uma segunda força atuando nas montanhas, a erosão. Existe uma batalha constante na natureza entre a elevação do Himalaia e a redução pela erosão. A erosão no Himalaia é brutal. Uma pista de por que isso acontece está em uma aldeia a 480 quilômetros a leste do Everest, Tirapanji. É o lugar mais úmido do planeta Terra com, em média, 11 mil milímetros de chuva por ano. Este lugar é 12 vezes mais úmido do que Seattle e a razão para essa chuva toda é a monção. O sistema indiano de monção é quase exclusivo na Terra e a grande força do sistema são as montanhas do Alto Himalaia e o Planalto Tibetano, que é de longe a maior área de altas montanhas do mundo hoje. E isso causa um grande sistema de alta pressão durante o verão, o que resulta na captação de todo o ar quente e úmido do Oceano Índico. Esse sistema climático sazonal sopra por toda a Índia. Nuvens se formam e sobem ao chegar às montanhas e formam pesadas chuvas que caem por toda a Índia. As chuvas atingem seu máximo no flanco sul do Himalaia. No auge da monção de verão, alguns desses rios sobem seis ou oito ou nove metros após uma só tempestade. De onde eu estou agora, o nível do rio pode subir até aqui. A cada ano, mil e cem quilômetros cúbicos de água doce, mais de trinta vezes o volume da barragem Hoover no Lago Mead escorrem pelos flancos das montanhas. Essa água alimenta alguns dos maiores rios do mundo. O Ganges, o Indo, o Irawad e o Yangtze. O Himalaia é a caixa d'água da Ásia e supre água doce a um quinto da população mundial. Mas essa água toda tem um efeito dramático nas montanhas. Rios rápidos escavam vales profundos. no alto das montanhas a chuva se torna neve e forma as geleiras que escavam as partes mais altas. Todas essas forças estão agindo hoje desgastando os picos do Himalaia. Como a monção é muito forte os geólogos suspeitam que o Everest e o Himalaia estejam sendo desgastados talvez mais depressa do que qualquer outra cadeia de montanhas no mundo. Desde 2004 uma poderosa técnica nova apareceu e consegue medir o quanto uma montanha está sendo erudida. Ela usa partículas de alta energia do espaço. No momento nós estamos sendo bombardeados por raios cósmicos e estes pontos vêm de vários lugares da galáxia. Quando as partículas atingem a superfície de uma rocha ocorre uma mudança química. É como se fosse um bronzeado cósmico. A erosão de rios e geleiras expõe a superfície de rochas a esses raios cósmicos. E tal como um bronzeado quanto mais a rocha ficar exposta maior o dano à sua superfície. Medindo a quantidade de bronzeamento cósmico das rochas os geólogos podem compreender com que rapidez rios e geleiras desgastam as montanhas. Mas conseguir isso exige uma ciência muito precisa. A concentração que tentamos medir é muito pequena e equivale a jogar uma pitada de sal em uma piscina olímpica e medirmos um grão desse sal. Após anos de pesquisa Owen descobriu a velocidade máxima de erosão. 2,79 centímetros por ano. 6 vezes maior do que nas montanhas rochosas e mais do que em qualquer outra no planeta. Qualquer montanha sofre erosão. São formadas por forças tectônicas e a erosão torna a desgastá-las. Os Alpes, as montanhas rochosas, os Andes, todos têm potencial de erosão. Mas nenhum tem o potencial de erosão igual do Himalaia. A erosão aqui é muito maior do que em qualquer outro lugar e a principal razão disso são as monções de verão. A batalha na natureza entre a elevação e a erosão continua. Mas a questão permanece. Quem está vencendo? O Everest está encolhendo ou crescendo? Em 1999, uma equipe de geólogos se preparou para responder a isso. Foi colocada uma pequena estação de GPS perto do pico do Everest. Após dois anos de monitoramento, a equipe tinha a resposta. O Everest, de fato, ainda está crescendo 6 milímetros por ano. A montanha mais alta do mundo está ficando mais alta. A investigação sobre o crescimento e o movimento do Himalaia revelou as seguintes evidências. Dados de GPS mostram uma cordilheira muito ativa que ainda cresce. Dados de raios cósmicos provam que as montanhas do Himalaia estão sendo erodidas mais depressa do que qualquer outra. Agora, os geólogos já têm meios de predizer o futuro do Everest. Ele e a cadeia de montanhas continuarão a crescer. Favorecidas por novas tecnologias, descobertas ainda são feitas no Himalaia e uma delas recentemente revelou que o crescimento das montanhas foi tão grande que pode ter mudado o curso da história da Terra e mergulhado o planeta em uma era do gelo. Everest. 50 milhões de anos em formação. Hoje, o Himalaia é a maior, mais alta e mais ativa cordilheira do planeta. É uma cordilheira de superlativos. Os vales mais profundos, com quedas de mais de 6 mil metros. O platô mais alto, as mais longas escarpas rochosas. Centenas de picos, mais altos do que quaisquer outros. Muitos sequer receberam um nome. A formação do Himalaia mudou a paisagem radicalmente, evoluindo de um oceano para uma imensa cadeia de montanhas. E criou um dos mais importantes sistemas climáticos do mundo, a monção, que supre de água doce um quinto da população mundial. Trabalhar no Himalaia e no Tibete é realmente sensacional para um geólogo, justamente porque é um ambiente ativo e dinâmico. e além disso, são lugares climaticamente importantes. Os cientistas encontraram no Himalaia alguns resultados surpreendentes. Resultados que sugerem que o surgimento do Himalaia pode ter tido impacto no clima do planeta inteiro. A descoberta aconteceu quase por acidente, enquanto os cientistas estavam estudando um processo chamado erosão química. Cada vez que chove, dióxido de carbono da atmosfera se dissolve e forma chuva ácida. Quando a chuva cai, corrói a superfície das rochas. Esse processo de erosão retira CO2 da atmosfera e o prende e o prende nas rochas. A rocha interage com a atmosfera, puxa dióxido de carbono e isso leva a um efeito estufa negativo ou a um efeito geladeira. Então, quanto mais erosão, mais se puxa dióxido de carbono e isso leva a um resfriamento. Quanto mais CO2 houver na atmosfera, mais alta será a temperatura global. retirando CO2 da atmosfera, a temperatura diminui. Então, os cientistas descobriram uma coincidência importante. O dramático erguimento do Himalaia nos últimos 20 milhões de anos coincide com a gradual queda da temperatura global. O que levou ao início da última grande era glacial. As peças do quebra-cabeça se encaixam. Quando o Himalaia subiu, funcionou como uma gigantesca esponja em crescimento e absorveu quantidades maciças de CO2 da atmosfera. O erguimento do Himalaia e do Tibete que levou a puxar dióxido de carbono da atmosfera pelos processos de erosão foi provavelmente um dos maiores fatores que levaram ao resfriamento que culminou com a era do gelo que começou há 2 milhões e meio de anos. O efeito resfriamento foi tão intenso que contribuiu para uma era do gelo há 2 milhões e meio de anos. Uma era do gelo que afetou o planeta inteiro e teve impacto dramático sobre toda a vida na Terra. os geólogos têm certeza de que o Himalaia vai continuar a exercer uma imensa influência em nosso planeta porque as montanhas continuam crescendo. À medida que a Índia continua empurrando a Ásia o ciclo de formação continua e mais montanhas se formarão. Nos próximos 10 milhões de anos 480 quilômetros de Terra serão forçados sob a Ásia e toda a cordilheira vai crescer mais. Nessa imensidão de picos gelados os geólogos continuam a fazer descobertas. Em termos científicos é empolgante para um geólogo porque vamos a áreas onde poucos já foram. A pesquisa continua no Everest e no Himalaia e nos perguntamos que segredos mais poderá nos revelar no futuro. As evidências da incrível jornada geológica do Everest foram reveladas. Amonitas evidenciam que já houve um oceano entre a Índia e a Ásia e que os continentes colidiram há 50 milhões e meio de anos. Dobras e falhas provam o processo inicial de formação das montanhas. Granito mostra um gigantesco meio de transmissão de força que constrói montanhas o que deu ao Everest sua imensa altura. Dados de GPS revelam que o Himalaia é a mais ativa cadeia de montanhas no planeta e que o Everest ainda cresce. Hoje, o Everest é a montanha mais alta do planeta. Mas em milhões de anos à frente, talvez surja outra montanha grande o suficiente para desafiar esse gigante. prova viva de que a Terra jamais está em descanso. Em milhões de anos, a cordilheira do Himalaia não existia. O lírio do mar, agora fossilizado no topo do Everest, é prova de que já houve água onde agora está a grande montanha. para entender se havia um pequeno mar interno ou um vasto oceano, o geólogo Mike Searle viajou ao Himalaia. A investigação começa no rio Garkola, que desce do alto do Himalaia e traz consigo pistas intrigantes. A pedra que eu tenho nas mãos pode parecer comum e insignificante, só um cascalho tirado de dentro do rio. Mas, na verdade, é uma pista-chave sobre a formação do Himalaia e a evolução das rochas. Parece mágica, mas quando você abre uma pedra destas, o que se revela dentro dela é um maravilhoso fóssil, e este é um fóssil que chamamos Amonita. Esta criatura antiga é da família das lulas. É prova de um complexo ecossistema achado no fundo do mar. A lula gigante nadava no mar que antigamente ficava entre a Índia e a Ásia. E essa é uma evidência-chave de que aqui já houve um oceano entre os continentes. Mas para achar fósseis marinhos no alto do Himalaia e no topo do Everest, alguma imensa força geológica deve ter empurrado o fundo do mar para cima até sair da água. Para entender como isso aconteceu, os geólogos tiveram de voltar mais de 100 anos. A primeira pista da investigação veio de um local improvável, a Antártida. Em 1910, o famoso explorador da Antártida, Robert Scott, começou sua malfadada a expedição ao Polo Sul. Depois de chegar ao Polo, Scott e cinco pessoas morreram. Quando os corpos foram encontrados, entre seus pertences havia fósseis cuidadosamente catalogados. Os fósseis eram de uma antiga planta chamada Glossopteris. e há espécimes preservados no centro britânico Antártico. Glossopteris eram parecidas com os samambaias e temos muitas evidências, raízes e folhas de troncos preservados. Os paleontólogos acreditam que foi um tipo de árvore. Fósseis desse tipo foram descobertos no mundo todo. na Índia, na América do Sul, na África, pedra calcária e do mármore. Pegamos uma ótima amostra de granito. As três preciosas amostras, cuidadosamente guardadas, serão levadas por Canton à Universidade de Oxford, onde se encontra e serão analisadas pela maior autoridade mundial em Everest, Mike Searle. Fala aí, Mike. Esta aqui é a amostra do topo. É, essa amostra veio do topo do mundo. Esta amostra, Canton, é certamente a mais importante da expedição. Vale literalmente seu peso em ouro geologicamente. Isso veio direto do topo do Everest. A rocha seguinte você pegou da faixa amarela e da mais baixa ainda veio outra rocha, um granito. Quase uma foto do Everest. É verdade. É fantástico. É. Estas são as três rochas principais que compõem o Everest. Todo o esforço para coletar as amostras valeu totalmente a pena. Pode crer. Isso é certo. Espero que sim. Agora vamos descobrir o que existe nas amostras. A amostra do topo é cortada em uma lâmina. tão fina que a luz a atravessa. Muito bem, vamos dar uma olhada na lâmina de pedra calcária que veio do topo do Everest. A amostra do lugar mais alto do mundo revela um segredo. Interessante. O que vemos é uma seção de tronco de crinóide. Um crinóide é um lírio do mar. A partir dos registros de fósseis, a seção pode ser datada. Tem mais de 400 milhões de anos de idade. O lírio do mar é uma evidência de que o topo rochoso do Everest foi formado em um antigo ambiente marinho. Por essa evidência, a gente pode afirmar categoricamente que esta rocha começou a existir no fundo do mar, sendo que eu recolhi a rocha do lugar mais alto do mundo, do pico do Everest. Isso é uma coisa incrível. Mas isso revelou um mistério. Como pôde uma rocha com fósseis marinhos acabar no topo do Everest? A missão de recolher amostras e rochas do Everest deu duas pistas de como isso aconteceu. As amostras mostram que a montanha é feita de três tipos diferentes de rocha. A rocha do cume do Everest contém fósseis marinhos, o que prova que ela começou no fundo do mar. Para entender como o fundo do mar veio... Para desvendar seus segredos, uma audaciosa missão foi levada a cabo para trazer amostras do pico. Nossa viagem exploratória para descobrir a formação do Everest vai revelar antigos fósseis, cristais ocultos, clima extremo e imensas estruturas entalhadas nas montanhas. Tudo faz parte da incrível história de como nasceu o nosso planeta, Everest. O Himalaia se estende por 2.400 quilômetros através da Ásia. Abriga 14 das mais altas montanhas do planeta. Uma delas sobrepuja todas as outras. O Everest. Com 8.850 metros, o Everest é a mais alta montanha do mundo. Para entender como essa montanha gigante nasceu, os geólogos precisam de evidências. Amostras de rochas do Everest. A missão é perigosa que poucas pessoas aceitam empreender. Kenton Coe é um dos melhores alpinistas de alta altitude do mundo e vai embarcar na nossa missão geológica ao cume do Everest. Os geólogos o instruíram a apanhar amostras de rochas de três lugares. Uma do topo e duas de mais abaixo. As amostras extremamente raras darão aos pesquisadores evidências cruciais. Kenton está em um campo base do Everest, estabelecido sobre rocha irregular a 5.335 metros. É dos mais altos do mundo em relação ao nível do mar. Eu estou separando o material que eu tenho de levar ao campo 2 a caminho do topo e isso inclui vários sacos plásticos com fecho para guardar as amostras dentro. nos próximos cinco dias ele vai escalar 3.660 metros o equivalente vertical a oito vezes o Empire State. Kenton começa sua missão do campo base e se engaja na geleira Kumbu um rio congelado com fendas de centenas de metros de profundidade. É uma subida traiçoeira porque o gelo da geleira se move constantemente. e enormes torres de gelo ameaçam ruir. Kenton agora tem de passar pelo trecho mais perigoso. A 6.400 metros ele já está mais alto do que o Monte McKinley. Kenton começa a longa descida para onde ele vai pegar a próxima evidência. Ele entra no Vale Oeste um grande um grande vale em forma de U escavado pela geleira Kumbu um rio de gelo que pressiona constantemente tudo para baixo há milhões de anos. Rochas e fragmentos da geleira vêm desbastando a rocha revelando a base do Everest. Kenton precisa tirar a última amostra dessa base de rocha branca. É granito. Estamos no Vale Oeste e no Everest a 6.400 metros. Eu estou aqui embaixo de um dos lugares mais fáceis de alcançar a rocha e há um paredão de granito muito alto. A rocha branca está cheia de cristais. É extremamente dura e de um terceiro tipo diferente da pedra calcária e do mármore. pegamos uma ótima amostra de granito. As três preciosas amostras cuidadosamente guardadas serão levadas por Kenton à Universidade de Oxford onde serão analisadas pela maior autoridade mundial em Everest Mike Searle. Fala aí Mike esta aqui é a amostra do topo. É essa amostra veio do topo do mundo. Esta amostra Kenton é certamente a mais importante da expedição vale literalmente seu peso em ouro geologicamente. Isso veio direto do topo do Everest. A rocha seguinte você pegou da faixa amarela e da mais baixa ainda veio outra rocha um granito. Quase uma foto do Everest. É verdade. É fantástico. É. Estas são as três rochas principais que compõem o Everest. Todo o esforço para coletar as amostras valeu totalmente a pena. Pode crer. Espero que sim. Agora vamos descobrir o que existe nas amostras. A amostra do topo é cortada em uma lâmina. Tão fina que a luz a atravessa. Muito bem, vamos dar uma olhada na lâmina de pedra calcária que veio do topo do Everest. A amostra do lugar mais alto do mundo revela um segredo. Interessante. O que é? O que vemos é uma seção de tronco de crinóide. Um crinóide é um lírio do mar. A partir dos registros de fósseis, a seção pode ser datada. Tem mais de 400 milhões de anos de idade. Então, os cientistas descobriram uma coincidência importante. O dramático erguimento do Himalaia nos últimos 20 milhões de anos coincide com a gradual queda da temperatura global. O que levou ao início da última grande era glacial. As peças do quebra-cabeça se encaixam. quando o Himalaia subiu, funcionou como uma gigantesca esponja em crescimento e absorveu quantidades maciças de CO2 da atmosfera. O erguimento do Himalaia e do Tibete que levou a puxar dióxido de carbono da atmosfera pelos processos de erosão foi provavelmente um dos maiores fatores que levaram ao resfriamento que culminou com a era do gelo que começou há 2 milhões e meio de anos. O efeito resfriamento foi tão intenso que contribuiu para uma era do gelo há 2 milhões e meio de anos. Uma era do gelo que afetou o planeta inteiro e teve impacto dramático sobre toda a vida na Terra. Os geólogos têm certeza de que o Himalaia vai continuar a exercer uma imensa influência em nosso planeta porque as montanhas continuam crescendo. À medida que a Índia continua empurrando a Ásia o ciclo de formação continua e mais montanhas se formarão. Nos próximos 10 milhões de anos 480 quilômetros de terra serão forçados sob a Ásia e toda a cordilheira vai crescer mais. Nessa imensidão de picos gelados os geólogos continuam a fazer descobertas. Em termos científicos é empolgante para um geólogo porque vamos a áreas onde poucos já foram. A pesquisa continua no Everest e no Himalaia e nos perguntamos que segredos mais poderá nos revelar no futuro. As evidências da incrível jornada geológica do Everest foram reveladas. Amonitas evidenciam que já houve um oceano entre a Índia e a Ásia e que os continentes colidiram há 50 milhões e meio de anos. Dobras e falhas provam o processo inicial de formação das montanhas. Granito mostra um gigantesco meio de transmissão de força que constrói montanhas o que deu ao Everest sua imensa altura. Dados de GPS revelam que o Himalaia é a mais ativa cadeia de montanhas no planeta e que o Everest ainda cresce. Hoje, o Everest é a montanha mais alta do planeta. Mas em milhões de anos à frente... E se o processo ainda continuar, essa dobra quebrada se arrasta e forma uma falha em ângulo suave. E é exatamente o que vemos pelo Himalaia inteiro. as rochas são formadas se dobrando e se arrastando. As rochas só podem ser dobradas até aqui. Se uma rocha for dobrada além de seus limites, ela se rompe e causa uma falha. O processo de formar falhas põe diferentes tipos de rochas uns sobre os outros. Existem falhas quando existem rochas de diferentes tipos justapostas. Então, as grandes falhas que atravessam os cumes do Alto Himalaia e o topo do Everest são rochas calcárias que foram postas sobre mármore. Vejamos o que revelaram as amostras de rocha do Everest coletadas por Kenton. A pedra calcária do topo está assentada sobre o mármore da faixa amarela. A evidência de que o Everest nasceu inicialmente por dobras e falhas. Mas isso só explica parte da história. Para criar uma montanha do tamanho do Everest, os geólogos sabiam que devia haver outro processo de formação de montanhas em ação. Pistas exatas de como foi esse processo podem ser vistas no rio Galém de Cola. Este rio é um grande coletor de lixo no sentido de apanhar pedregulho erodido do alto do Himalaia no norte e varrer tudo para baixo em grandes enxurradas até as planícies da Índia no sul. Então este lugar é ótimo para obter amostras de rochas que formam as altas montanhas a norte. Como qualquer detetive sabe, grandes coisas podem ser descobertas remexendo o lixo. aqui é o lixo dos picos do Himalaia. Esta é exatamente a rocha que eu procurava. É um belo exemplo de gnaice de cianita composto por essas bonitas lâminas azuis de cristais de cianita. A cianita é uma pedra preciosa e dá uma vista de como essas rochas se formaram. Este mineral é muito específico para geólogos e nos diz que esta rocha foi enterrada a profundidades de 50 km ou mais sob alta temperatura e alta pressão. Não só a rocha foi empurrada para cima pela colisão, mas também para baixo para o núcleo em fusão da terra. O calor e a pressão mudaram a rocha e formaram cristais de cianita. tal como o GPS de um carro, esta estação pode captar sinais de satélites e monitorar qualquer movimento do solo. A estação GPS operou continuamente pelos últimos cinco anos, então a cada segundo de cada dia de cada mês e de cada ano ele lê amostras de dados e o sistema procura saber se houve mudanças na posição do local da estação, como ela se move, a velocidade da estação, acredite ou não, e até mudanças na velocidade. As leituras do GPS mostram que a Índia ainda se move cerca de dois centímetros e meio por ano. 50 milhões de anos depois da colisão inicial, ela ainda continua em seu inexorável caminho para o norte, entrando por baixo da Ásia e ao fazer isso, o Everest continua a ser empurrado para cima. Mas há uma grave consequência nessa formação de montanhas. Terremotos O que está acontecendo no Himalaia Nepalês é que temos a placa tectônica indiana como que golpeando a Ásia e no caso a Índia está perdendo, sendo forçada para baixo da Ásia. Mas infelizmente as placas são presas pela força do atrito e acumulam energia durante centenas de anos que depois é liberada repentinamente em um terremoto gigante. Houve 15 grandes terremotos no Himalaia nos últimos 100 anos. O mais recente atingiu o Paquistão em 8 de outubro de 2005. O abalo devastou a região. As leituras de Galetska mostram que outro terremoto está a caminho. Kathmandu, a capital do Nepal, está no centro da zona de perigo. Quando esse terremoto acontecer, não se acontecer, mas quando acontecer, acontecerão muitos minutos de terror. Haverá um sério abalo em Kathmandu. Estruturas vão ruir. Acontecerão deslizamentos em todas as montanhas. Será uma devastação total. 26 milhões de pessoas do Nepal, 50 milhões de pessoas ao longo da cordilheira do Himalaia. Toda essa gente será afetada. Os devastadores terremotos resultam de uma cordilheira muito ativa. Mas uma evidência de que o Everest continua a ser empurrado para cima. Uma mente dura e de um terceiro tipo, diferente da pedra calcária e do mármore. pegamos uma ótima amostra de granito. As três preciosas amostras cuidadosamente guardadas serão levadas por Canton à Universidade de Oxford, onde serão analisadas pela maior autoridade mundial em Everest, Mike Searle. Fala aí, Mike. Esta aqui é a amostra do topo. É, essa amostra veio do topo do mundo. Esta amostra, Canton, é certamente a mais importante da expedição. Vale literalmente seu peso em ouro geologicamente. Isso veio direto do topo do Everest. A rocha seguinte você pegou da faixa amarela e da mais baixa ainda veio outra rocha, um granito. Quase uma foto do Everest. É verdade. É fantástico. Estas são as três rochas principais que compõem o Everest. Todo o esforço para coletar as amostras valeu totalmente a pena. Pode crer. Espero que sim. Agora vamos descobrir o que existe nas amostras. A amostra do topo é cortada em uma lâmina. Tão fina que a luz a atravessa. Muito bem, vamos dar uma olhada na lâmina de pedra calcária que veio do topo do Everest. A amostra do lugar mais alto do mundo revela um segredo. Interessante. O que é? O que vemos é uma seção de tronco de crinóide. Um crinóide é um lírio do mar. A partir dos registros de fósseis, a seção pode ser datada. tem mais de 400 milhões de anos de idade. O lírio do mar é uma evidência de que o topo rochoso do Everest foi formado em um antigo ambiente marinho. Por essa evidência, a gente pode afirmar categoricamente que esta rocha começou a existir no fundo do mar, sendo que eu recolhi a rocha do lugar mais alto do mundo, do pico do Everest. Isso é uma coisa incrível. Mas isso revelou um mistério. Como pôde uma rocha com fósseis marinhos acabar no topo do Everest? A missão de recolher amostras e rochas do Everest deu duas pistas de como isso aconteceu. As amostras mostram que a montanha é feita de três tipos diferentes de rocha. A rocha do cume do Everest contém fósseis marinhos, o que prova que ela começou no fundo do mar. Kenton finalmente chega ao topo do Everest. 8.850 metros. Ninguém está mais alto que a gente agora. Esta é a vista do lugar mais alto do planeta Terra. para a maioria o topo é a meta final. Mas para Kenton a missão está só começando. Logo abaixo do topo ele encontra um afloramento exposto de rocha. A primeira amostra de Kenton é rocha calcária. É frágil e fácil de quebrar. Isto é uma amostra da rocha mais alta do mundo. Uma já foi, faltam duas. Kenton desce um pouco para apanhar a próxima amostra. Logo abaixo do topo a rocha muda. Os alpinistas chamam isso de faixa amarela por sua cor peculiar. A rocha é totalmente diferente da do topo. Ah, olha aqui. É muito mais dura e de cor amarela. Isto é uma camada de mármore. Está aí. Uma amostra da faixa amarela. Então é isso aqui. A faixa amarela. Já coletamos amostras. Não foi muito fácil e vamos sair daqui. Está começando a nevar. Mas ainda falta uma amostra. Kenton começa a longa descida para onde ele vai pegar a próxima evidência. Ele entra no Vale Oeste. Um grande vale em forma de U escavado pela geleira Kumbu. Um rio de gelo que pressiona constantemente tudo para baixo há milhões de anos. Rochas e fragmentos da geleira vêm desbastando a rocha. Revelando a base do Everest. Kenton precisa tirar a última amostra dessa base de rocha branca. É granito. A rocha branca está cheia de cristais. É extremamente dura e de um terceiro tipo, diferente da pedra calcária e do mármore. 40 graus negativos. Já se passaram quatro dias desde que Kenton saiu do campo base. A 7.950 metros, ele chega a um ponto de encontro entre o Everest e uma montanha vizinha, a Lhotse. Nós estamos aqui na passagem sul, que é o campo mais alto do mundo. A 7.950 metros de altura. é tão alto que nada consegue viver aqui. Kenton vai sair desse campo às 3 da manhã e escalar durante a noite esperando chegar ao topo de manhã. É, está muito escuro. Também são 3 da manhã. O timing é crucial e o tempo precisa estar ideal. A época para a ascensão é curta. Os alpinistas só conseguem chegar ao topo 12 dias por ano. Kenton precisa aproveitar a oportunidade. Agora, ele entra no que os alpinistas chamam zona da morte. É preciso usar oxigênio para subir, porque o ar é 3 vezes mais rarefeito do que no nível do mar. Um de cada 10 morre ao escalar o Everest. e a maior parte das fatalidades ocorre nesse trecho final. Caramba! Kenton finalmente chega ao topo do Everest. 8.850 metros. Ninguém está mais alto que a gente agora. esta é a vista do lugar mais alto do planeta Terra. Para a maioria, o topo é a meta final. Mas para Kenton, a missão está só começando. Logo abaixo do topo, ele encontra um afloramento exposto de rocha. A primeira amostra de Kenton é rocha calcária. É frágil e fácil de quebrar. Isto é uma amostra da rocha mais alta do mundo. Uma já foi, faltam duas. Kenton desce um pouco para apanhar a próxima amostra. Logo abaixo do topo, a rocha muda. Os alpinistas chamam isso de faixa amarela por sua cor peculiar. A rocha é totalmente diferente da do topo. É muito mais dura e de cor amarela. Isto é uma camada de mármore. Está aí, uma amostra da faixa amarela. E